Olá, olá! Tudo bom com vocês? Bora falar sobre uma das melhores séries de 2021, com toda certeza, bora! A vida sexual das universitárias veio e conquistou o meu coração. Essa série é absolutamente tudo pra mim. Uma série que não teve sequer um episódio ruim. Foi uma série que teve todos os episódios excelentes, não consigo reclamar de nenhum deles. Se você já assistiu, pode ficar tranquilo, tenho aqui uma ótima notícia. Essa série já foi renovadíssima para a segunda temporada. Então a gente não precisa se preocupar com o cancelamento. Ai, Deus! Obrigada, obrigada, obrigada! Se você aí não faz a menor ideia de que série que eu estou falando, isso significa que você... Então, ó, já se inscreva aqui pra você não perder nenhum conteúdo, tá? Clique nos cards, pois eu já indiquei essa série aqui pra vocês, sem spoilers. Mas o meu assunto hoje é com você que já assistiu a primeira temporada ou pra você que não liga pra spoilers. A gente vai conversar tudo o que aconteceu aí nessa primeira temporada com muitos spoilers e especular o que vai acontecer na segunda. Preparados? Então bora comigo! Cara, não sei você aí que assistiu essa série também, se você teve o mesmo sentimento que eu. Mas a vida sexual das universitárias não tem momento ruim de fato. É uma série que eu fiquei procurando defeitos e eu não encontrei. Se você me perguntar e falar, Aline, me conta um defeito dessa série. Eu não vou saber te falar, porque pra mim ela não tem defeito mesmo. Ela é impecável, ela é perfeita do começo ao fim. Eu sei que eu falo isso de várias séries, mas gente, essa série, ela tem um negócio. Eu acho que foi uma série que soube introduzir muito bem a história do universo, dos personagens, da faculdade. Construiu amizades muito, muito, muito bem. Eu adoro isso, quando a série sabe construir os personagens de uma forma que a gente consegue conhecer melhor a personalidade de cada um. Os erros, o acerto, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta. É uma série que com certeza tem drama na medida certa, é uma série engraçada na medida certa, é uma série que milita na medida certa. Até mesmo a vergonha alheia que muitos personagens passam de vez em quando é na medida certa. Ou seja, essa série é perfeita e ponto final. E eu acho muito legal o quanto eles conseguiram trabalhar o relacionamento dessas personagens na amizade das quatro de uma forma natural. Porque elas são pessoas diferentes, de personalidades diferentes, a gente sabe disso. São pessoas que se elas não tivessem que dormir no mesmo lugar, se elas não fossem do mesmo dormitório, dificilmente elas seriam amigas na vida real. Só que eles conseguiram construir muito bem essa relação. Então a gente vai vendo elas se aproximando cada vez mais. Então a gente consegue ver uma se aproximando da outra um pouquinho mais, e depois com a outra, e depois com a outra, até juntar as quatro. E vale pontuar também que eles não trabalharam somente a relação dessas quatro em um grupinho fechado ali, é somente elas e só isso. Não! Eles conseguiram mostrar também a relação delas com outras pessoas, que teoricamente tem mais a ver com elas. É como se elas ficassem com outras pessoas, tivessem amizade com outras pessoas, e aí na hora de dormir elas iam ali ficar com as melhores amigas. E isso é muito bacana. Nós temos, por exemplo, a Kimberly com a galera que trabalha ali com ela, que sempre traz momentos assim bem engraçados. Até mesmo ela se relacionando com o Nico, que é meio que uma história à parte, que a Leighton inicialmente não sabia, mas as outras meninas sim. Temos também toda essa história da Leighton no armário, que foi uma das minhas histórias preferidas dessa temporada. Eu acho que foi uma história muito importante deles contarem, e de uma forma tão bacana, em uma personagem tão cativante e tão maravilhosa. Eu sempre gostei da Leighton, assim, desde o primeiro minuto que ela apareceu. Mas ela só foi me conquistando a cada episódio. Ela foi ficando cada vez melhor. E quando eu achava que ela não ia mais me surpreender, ela vinha e me surpreendia mais ainda. É muito legal como eles começam a temporada com ela tendo essa postura de mulher poderosa, de mulher sensata, que realmente ela é. Que não liga pra nada e nem ninguém. E aí depois ela vai se apaixonando pela Alice. E aí vai ficando ali naquele relacionamento. E aí no final, a gente já vê ela baixando a guarda depois de tudo que aconteceu. E tendo esse momento mais íntimo com a Kimberly. Mas segura aí essa informação que a gente já fala a respeito disso, que foi um momento, assim, nessa temporada maravilhoso. Também achei muito legal a construção da relação da Bella com a Evangeline. A forma que ela defendeu a Bella, que apoiou ela em relação ao assédio que ela sofreu com o Ryan. Aquele podre escroto, esse homem horrível. E eu fiquei muito surpresa também com a história da Bella. Porque ali no começo a gente tem essa coisa dela querendo pegar todo mundo mesmo. E quer aproveitar todos os minutos, todos os segundos da universidade. Parece que, sei lá, tudo era flores pra ela. Tudo era uma diversão. E aí ela teve um problema real. Ela se deparou com esse problema aí. E aí a gente vai vendo uma história muito mais complexa da personagem. Um assunto que eu também achei muito interessante deles tocar. E eles conseguiram falar de uma forma real. Sabe? Porque a gente vê hoje em dia muitas séries que acabam militando pra poder, sei lá, cair na internet. Pra galera assistir. Mas eu acho que muitas séries acabam militando da forma errada. De uma forma forçada. De uma forma que, mano, fica esquisito. Mas essa série conseguiu trazer vários problemas, assim, reais. Problemas que acontecem na vida real. E de uma forma que a gente entende que a gente se identifica. E não acha forçado de jeito nenhum. Nós temos até esse momento do Eric duvidando da Bela no começo. E ele meio que acusando ela. E falando que ela tá mentindo. E, sei lá, humilhando ela mais do que ela já estava humilhada. Já foi difícil pra ela contar o que tinha acontecido. Referente ao assédio. Mas eu fiquei feliz dela ter contado. E foi importante também o Eric ter essa atitude. Pra gente ver coisas que acontecem na vida real. E exatamente por isso que eu falo que foi uma coisa natural. Porque nem todo mundo vai aceitar logo de cara. A gente sabe que existem pessoas como o Eric. Que inicialmente vai duvidar. E pessoas que continuam duvidando. O Eric foi interessante a construção também desse personagem. Porque a gente vê o quanto ele se arrependeu de fato. Uau! Obrigado, Eric. A gente tem esse momento que ele vai pedir desculpas pra ela. Por ter duvidado. Por ter tratado ela mal inicialmente. Então foi legal ele ter voltado atrás aí. E ficar contra um dos seus melhores amigos. Porque ele sabia que era o certo a se fazer. E ficar ali do lado da Bela. Uma garota que ele nem conhece direito. E aí eu já pergunto pra vocês. Tá muito cedo pra shippar o Eric com a Bela? Porque eu shippei horrores. Quero esse canal. Acho que tem química. A Bela é uma mulher livre. É muito legal ver isso. Ela transando mesmo. Ela ficando com o que ela quiser. Ela faz o que ela quiser. Ela é maravilhosa. Mas eu acho que numa segunda temporada. Talvez eles explorem ela tendo um relacionamento sério. E eu acho que a pessoa perfeita pra isso. É justamente o Eric. Eu senti essa faísca. Eu senti esse negócio. E eu quero. Bom, mas também a gente tem toda a história da Whitney. Que me... Gente, eu fiquei chocada. Porque assim. Ela tava ficando com o treinador. Falei. Beleza. Problemático. Ok. Mas é uma coisa que a gente espera, talvez. Porém, a partir do momento que a gente descobre que ele é casado. Aí eu fiquei chocada. Eu falei. Mano, que babaca. Que escroto. Eu fiquei com muita raiva dele. Eu queria que ela terminasse, assim, pra ontem. Mas é uma personagem que a gente conheceu ela tão bem. Que a gente entende por que ela tava com ele. Por que que ela continuou nesse relacionamento. Acreditando que ele terminaria com a mulher dele. E eu gostei muito como essa história foi trabalhada. E como terminou também com a mãe dela descobrindo a verdade. Por meio dela mesma. Ela resolve contar pra mãe. E eu também gostei da postura da mãe. Porque não ficou acusando a filha. Pelo contrário. Ela também meio que entende. Ela fica triste porque ela não sabia. E ela fica triste pelo fato da Whitney querer esconder dela a verdade. E com isso ela acaba refletindo o quanto ela tá sendo uma mãe ausente. E acaba falando pra Whitney que ela pode contar com a mãe. E que ela pode contar não somente coisas boas. Quando as coisas dão certo. Mas também quando as coisas dão errado. E eu amo quando as séries mostram de fato personagens reais. Personagens que erram. Personagens que acertam. Personagens que brigam, mas se acertam. E também gosto de séries que mostram essa conexão familiar. E a gente vê bastante isso aqui. E como eu falei pra vocês. A gente tem construção de várias amizades em paralelo. Não somente com as quatro meninas. Então a gente também tem a amizade da Whitney com a Jocelyn. Que foi muito bacana também. A forma que ela apoiou a Whitney. Até mesmo as meninas do time. No começo ela tinha um problemão. A galera não gostava muito dela. E aí aos poucos ela foi conquistando todo mundo. A ponto das meninas também descobrirem que ela tava ficando com o treinador. E apoiar ela neste momento. A gente tem muitas cenas com mulheres apoiando outras mulheres aí. Nessa série e eu achei isso também muito especial. Fora a relação também da Whitney com o Kanan. Que é o cara que trabalha com a Kimberly. Mas eu ainda não sei o que pensar desse casal. Não sei o que pensar desse relacionamento. Ele é um personagem muito bacana. Mas sobre a relação dos dois. Eu ainda tô com um ponto de interrogação. E já que estamos falando de casais. O que foi? O Nico. E a Kimberly, pelo amor de Deus. Eu imaginava que o Nico, ele era um cara que ficava com várias garotas. Eu imaginava que de fato ele ia ficar com ela. Mas eu tinha a impressão que ele poderia ter, sei lá, vergonha dela. De alguma forma. De ele não querer assumir ela. Ou ter alguma treta com a Leighton por ser irmão dele. Mas essa série, ela consegue surpreender a gente com pequenas coisas. E eu não imaginava que esse infeliz namora. E aí, é muito legal como a série consegue trabalhar essas histórias. Do fato da Kimberly não contar para a Leighton e nem as meninas. Por ser o irmão dela. E aí, tem até esse momento. Depois que a Leighton descobre, ela fala. Mano, você deveria ter me contado. Porque se você tivesse me contado, eu teria te falado. Desde o começo, que ele namora. Então, você já tinha caído fora. Eu jurava que ele seria um dos personagens que eu mais ia gostar. Na verdade, eu jurava em certo momento da temporada. Que o Nicole e a Kimberly seria o melhor casal. O meu casal preferido. Mas não, gente. A Leighton e a Alicia, melhores. Melhor casal dessa série, com toda certeza. Mas enfim, eu digo que a Leighton é uma personagem tão maravilhosa. Gente, a Bella, ela foi a minha preferida. Mas eu acho que eu estou mudando para a Leighton. Na verdade, é difícil. Porque todas são maravilhosas. É difícil escolher quem é mais maravilhosa. Mas a Leighton, a forma que ela ficou do lado da Kimberly, para mim, foi sensacional. Sabe? De verdade. Porque é uma garota que ela não conhece tanto. Mas ela entendeu a situação. E chega um certo momento que ela vai brigar com o irmão. Obviamente, falando que é o parente mais podre que ela tem. E ela também é amiga da namorada dele. Certo? Só que aí ela dá uma oportunidade. Ela fala que o Nicole tem que chegar na Kimberly e pedir desculpa. Só que quando ela descobre, ela já está puta da vida com tudo que aconteceu com ela e com a namoradinha dela. E aí, quando ela descobre que o Nicole não pediu desculpa para a Kimberly, coisa nenhuma. Ela vai lá e conta para a namorada dele que ele está traindo ela. Achei sensacional, mano. Ela não quis saber que era o irmão dela, não. Ela foi lá e contou mesmo. Rainha! Mas assim, sobre a Kimberly, eu preciso dizer que essa personagem, ela me surpreendeu bastante. Eu acho que até no meu vídeo passado, falando sobre a série, eu disse que ela seria a minha menos preferida. Porque ela parecia que ia ser aquela personagem chatinha. Aquela personagem que tem uma família, né? Conservadora e tal. Mas não! Essa mulher, ela é maravilhosa. E é muito legal como eles conseguiram trazer quatro mulheres diferentes e maravilhosas. Toda a história dela é muito interessante. A história dela terminando ali com o namorado no começo. Ela ficando com o Nicole, ela tendo dificuldades na faculdade, ela tendo que trabalhar. Ela colando! O que foi aquela cena dela pedindo para ir no banheiro e colando. Gente, Kimberly, pelo amor de Jesus! E aí, a gente tem essa treta dela possivelmente ser expulsa da faculdade. Que traz essa certa tensão. Mas eu gosto bastante dessa cena no final também. Quando ela vai falar o seu discurso. Por que ela não deve ser expulsa. E eu acho que nesse momento ela, de fato, abriu o coração dela com toda a experiência. E com tudo que ela estava passando neste momento. Porque é uma personagem que ela teve uma vida muito diferente da vida que ela está tendo agora. Então, ela foi passando por vários problemas. Tendo que fazer amizade com pessoas que são ricas. Pessoas que têm condições diferentes que ela. E descobrindo que o cara que ela estava, que é o bonitão, que ela nunca ficou na vida. Ele namora, enganou ela. É uma loucura! Nesse momento, ela acaba até falando que estava com dificuldades mesmo na faculdade. Nas matérias. Que ela não estava conseguindo aprender direito. Então, foi bem legal também eles tocarem nesse assunto. E aí, no final, a gente também tem essa reviravolta na história. Eu estou bem curiosa para ver como que vai ser a solução na próxima temporada. Que ela perdeu a sua bolsa de estudos. Então, mano, e agora? Ela vai ter que ter mais dinheiro ainda do que ela já tem. Mas eu acho que, possivelmente, a Leighton vai ajudar ela nesse momento. Eu não sei se ela vai aceitar. Mas eu acho que sim, para ficar na faculdade mesmo. Mas eu acho que a Kimberly vai acabar escondendo dos pais esse acontecimento. Bem parecido com aquele momento que ela pegou o cartão da Leighton para poder pagar o jantar. E a mãe acabou descobrindo. Mas aí, sei lá. A mãe da Whitney também é a senadora. Pode criar uma bolsa de estudos e, sei lá, e ela conseguir. Mas é uma história bem interessante também. Que eles jogaram para a segunda temporada. E eu mal posso esperar. Outra história também que ficou para a segunda temporada. Que eu estou curiosa para ver acontecer. Até esqueci de falar para vocês. É em relação a Bella. Que agora ela se juntou com as meninas. E agora elas vão fazer o próprio projeto de comédia. Mano! A segunda temporada ela promete e promete muito, né? Mas vamos falar do que interessa, que é do meu casalzinho. O melhor casal dessa série, que é a Leighton e a Alicia. Gente, o que foi aquilo? Nós vimos que a Leighton, ela está toda caidinha, né? Ela se apaixonou. Gente, foi muito fofo. Como esse relacionamento começou, como elas se conheceram. E como elas começaram a ficar juntas, assim. Foi muito bacana, assim, de fato. E elas têm muita química. É surreal. Só que aí, eu acho que era questão de tempo da Alicia terminar isso. A gente sabia que isso ia acontecer. Porque ela não ia aguentar ficar com uma pessoa que ainda está no armário. Que quer se esconder constantemente. E eu super entendo as duas personagens nessa situação. E é muito legal eles tocarem nesse assunto na série. Porque a gente tem a Alicia, que já está livre. Saiu do armário. É quem ela é. E todo mundo sabe. Mas a gente também tem a Leighton. Que ela não quer perder aquilo que ela tem. Ela não quer ser uma pessoa resumida. Apenas há uma pessoa lésbica. Ela acha que, pelo fato de ela se assumir, ela vai perder muita coisa que ela construiu até então. Ela era uma garota muito popular na escola. Ela acha que vai perder tudo isso daí. Ela tem medo, na verdade, de tudo que vai acontecer. E ela sabe que a vida dela, possivelmente, vai mudar muito após se assumir. Então, a gente tem esse momento que elas acabam terminando. E é o momento que corta o meu coração. Apesar que eu já esperava que ia acontecer. Mais pra frente, a Leighton até tenta, né? Vai atrás dela. Fala que estava com saudade. E a Alicia também fala que está com saudade. Mas, mesmo assim, acha melhor não ficar com ela. Porque ela não consegue, né? A Alicia acaba até falando em um momento que não pode ficar com uma pessoa no armário. Porque ela sente que está dando passos pra trás. É como se ela estivesse voltando para o seu armário, que ela já saiu. Mas aí, no final da temporada, a gente tem essa reviravolta. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei muito feliz com aquela cena, especificamente. Que a Leighton, ela tá chorando muito. E a Kimberly acaba chegando pra conversar ali com ela. E nesse momento, a Leighton, ela acaba contando. Ela se sente à vontade o suficiente nesse momento. E segura o suficiente pra contar pela primeira vez ali. Fora as pessoas que ela fica. Que ela é lésbica. Eu não era um homem, eu era uma garota. Eu sou garota. E eu também preciso pontuar a reação da Kimberly. Porque a Kimberly, ela tem, como eu disse, uma criação diferente. Uma família mais conservadora. Algumas coisas ela conhece apenas na teoria e não na prática. No começo, eu achei que ela seria uma personagem preconceituosa. Que ela seria uma personagem que ia falar muita merda. Mas eu acho que ela soube lidar muito bem com esse momento. E foi bem especial, de fato. Ela fica, na real, feliz pelo fato da Leighton ter confiado nela esse segredo. E por ter contado pra ela mesmo, não contando pra ninguém. Ela entendeu que a Leighton, ela se sentiu segura o suficiente pra contar. Elas se abraçam. E aí, a Kimberly até aconselha. Dizendo que, com certeza, ela seria muito mais feliz sendo quem ela realmente é. Só que, no final dessa temporada, a gente ainda não tem. A Leighton saindo, assim, do armário de vez pra todo mundo. E eu acho que vem aí na segunda temporada. Mas, assim, eu acho que pode ser uma coisa gradativa. Eu acho que ela pode ir atrás da Alicia mais uma vez. E falar assim, pô, eu tô saindo aos poucos. Eu tô contando aos poucos. Mas eu acho que ela não se sente ainda pronta pra contar pra família. Pra outras pessoas, pro irmão, enfim. Mas eu acho que na segunda temporada, ela vai acabar contando pras outras meninas também. Não somente a Kimberly vai saber disso. Mas eu acho que pode ser um segredinho apenas das quatro ali, inicialmente. E aí, a Alicia pode, sei lá, entender mais. E ficar mais de boa em relação a isso. Elas acabarem voltando. Ou a Alicia começar a andar mais com todas as quatro, no caso. E, com isso, a Leighton se sentir cada vez mais segura. Pra poder contar a verdade. Se assumir. E ter esse relacionamento maravilhoso com a Alicia. Eu espero realmente que aconteça, porque é meu casal. E elas precisam ficar juntas. Mas e aí? Conta pra mim quais foram os seus momentos preferidos dessa primeira temporada. Quem é a sua personagem preferida? Quem é seu casal preferido? O que você acha que vai acontecer na próxima temporada? Como vocês notaram nesse vídeo, eu estou muito feliz com essa série. Eu fico triste que as pessoas não têm falado muito a respeito dela. Falam, mas não falam, assim. E aí, eu fico me perguntando. Será se essa série fosse da Netflix? Será que as pessoas falariam mais a respeito? Eu acho que sim. Mas, gente. HBO Max tem arrasado muito nas séries, assim. É muito difícil uma série da HBO Max me decepcionar até então. Tirando o revival de Sex and the City. Mas essa série merece muito, mas muito, muito a sua atenção. O cara vai por mim. Eu acho que quem chegou até o final desse vídeo já deve ter assistido a primeira temporada. Mas sempre tem aquela galera que assiste e gosta de spoiler antes de assistir a série. Então, essa vai pra você. Por favor, assista a vida sexual das universitárias. Você não vai se arrepender. Sério. E euzinha, vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito. Dá aquele like maroto que me ajuda e muito. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que eu estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.